Alô meus amigos, alô minhas amigas, eu sou o Zé Douradinho mais uma vez trazendo mais um vídeo para você e dessa vez nós vamos falar de que Zé Douradinho? Nós vamos falar mais uma vez da nossa calculadora de sabão, isso mesmo, vamos aprender criatura, vamos te botar o tico mais o teco aí para aprender, vamos esses dois neurônios, nós está trabalhando um pouco, nós já está a Teneza, já está trabalhando um pouco, fica no zap zap, e nós fica só esperando os trens vim pronto para nós e nós não percura aprender as coisas não para ver, como é que eu faço para chegar nessa tarde, essa calculadora Zé Douradinho, me explica para mim, aqui ó, tem esse trem vem em inglês, eles dizem mandar, tem algum inscrito aí que mandou para nós um link desse aí, eu abriu danada e ele abriu ali era um, um tar da calculadora mais em inglês, eu rodeei em rodada que eu tenho um tempão daquele quadrinho azul e não deu para descifrar nada não, aí por sorte eles inventaram aí essa casa do saboeiro, não é pré-paganda para isso não, mas a casa do saboeiro resolveu põe lá, mas você chega lá no Google, você liga, liga não, você escreve lá, calculadora de saponificação, põe em casa do saboeiro na frente e dá um ENTER, né, que aí você vai sair nesse trem aqui, e isso é bom porque além de ela estar em português, ela está traduzida para português, ela ainda tem aqui um papelinho aqui ó, cheio das letrinhas aqui, mó explicando aí como é que você vai, para você que nunca viu aquele bichinho, como é que você vai entender aquilo mais ou menos, né, eu também nunca tinha conhecimento com aquele trem, né, e disse, pô, até uns dois ou três dias atrás só que eu vi esse trem aqui, já deu uma lida aqui, já deu para dar uma entendida mais ou menos, eu já tô virando é professor no trem, afinal, já pensou, vai aprender demais, né, que essa pessoa, né, acabou que vai ver, ah não, Zé Dradinho, tem uma tipe, rapaz, toma atento, criatura, um caipira lá da bizorra, perto de Coromandela, agora deu para virar professor agora na internet, ah nem te partiu, já tudo, mas quando nós quer aprender mesmo, cara, quer tantinho que você aprender com uma pessoa, seja lá ela com um doutor ou um caipira, você vai, já vai guardar aquilo na cabeça, que o bom da vida é você procurar aprender, e aprender é como lá dizia o nosso amigo Edgardo de Souza da Rádio Nacional, aquele baiano é um ajeitado, saber não ocupa lugar, e quanto mais cê sabe, menos cê tem chance de errar, então é isso mesmo, então assim, vamos aprender, né gente, vamos aprender, vamos voltar para a escola, senta aí, presta atenção, junta aí, dá um tiquinho de paciência, o vídeo é curtinho, ó, aqui no final dessas letreiras, tudo aqui, tem assim, usar a calculadora, aí cê clica nele, clicou, vai abrir um quadrinho, vai, então, marcar, isso, abriu o quadrinho aqui, agora, abriu sua janela aqui, vamos fechar essa aqui, que essa por enquanto não serve nada para nós não, vamos fechar essa outra também, agora pronto, aqui tá o dito cujo, né, olha, Zé Dredinho, e esse tanto de zero, o que é que nós vai fazer com isso, pois é, sou também que fiquei rodeando aqui da primeira vez, foi agora, mas eu lendo aquele papelinho ali, eu já deu para, né, para ver aqui o trem, a fossa, Fé, Zé Dredinho, mas isso aqui não serve para nada, não serve, eu vi, criatura, você vai aprender, você vai ver, a doutora Renata, até ela largou aí no comentário aí, o comentário com a Nils, a Nils, a Naps, falou que, é, não gosta dessas contas não, que ela é ruim de matemática e não acerta as contas não, a Renata falou para ela, fez, não, escuta, teve essa calculadora, é bom, cê vai, senta lá, cê vai abrir, né, cê vai brincando com ela lá, na que cê entende, aí eu tô, vou ensinar para você, mas não vai, não vai pensar que cê vai aprender tudo agora não, porque eu também não tô sabendo não, e eu vou, faz como lá diz o outro, isso aqui é que nem carro, cê liga a chave, nós dá um empurrãozinha, cê tem pega no tranco, aí eu sei que Deus para frente, é isso mesmo, mas tá fácil, bom, aqui cê tá olhando aqui na parte, bota escrito aqui, ingrediente, peso e um lote de coisa, gordura, fórmula, álcool, né, e tal, ele tá a pagar, sapi, e aí, é, aqui embaixo tá escrito novo, e aqui para baixo tá sobreengordurante, concentração, e aqui os resultados, soda, potássia, água, peso total, e aqui embaixo essas duas faixinhas branca aqui, que não tem nada, mas como é que nós vamos começar estranhos, adoradinho, carma, criatura, carma, eu vou te explicar, esses, a única coisa que eu tenho esses dois, eu fiz numa aqui, ou sete por cento, e o vinte e nove por cento, que tá aqui, cê vai poder mexer nisso, isso aqui, é tal de sobreengordurante, sobreengordurante, é uma porcentagem, igual se tá sete por cento, que geralmente é para sabonete, um sabão que cê vai usar no corpo, ele carece de sobrar uma gordura sem soda, sem saponificar, quando cê fala, ah, meu sabão ficou escorregando gordura, com gordura, gordura, é porque a soda ficou pouca, ele ficou sobreengordurado, né, com a porcentagem de gordura sem, sem saponificar, aqui, que esse ponteirinho aqui, que estranhozinho aqui, cê pode regular, para mais ou para menos, é, quanto que cê quer de por cento de óleo, que não vai desengordar, vai, é, virar sabão, ou, que você quer que sobra soda, se você entrou no vermelho aqui, eu chego, você vai descendo, um zero, agora daqui para baixo, eu vim aqui no vermelho, é, é, no zero, vai gastar, vai, toda a soda que você põe aqui, que ela der na, na, marcar no final ali, vai virar sabão, se você põe aqui no vermelho, vai começar a sobrar soda, vai, só daqui, ó, três por cento, é de soda que vai ficar, vai sobrar, vem até vinte e cinco por cento, que aquelas bestais que nós andava fazendo aqui, sabão, com aquele excesso de soda, fazia isso aqui, ó, chegava de vinte e cinco por cento de soda que tava sobrando, vai ficar perigoso, vai ficar perigoso, mas vai limpar, que é uma coisa horrorosa, minha vida, isso aqui, terreiros, é, nesses trens, assim, ó, o chiqueiro, canil, e esses trens, que é, por causa de limpar, se é, beirada da casa, suja de carçada, suja de barro, né, para quem mexe muito com terra, tem barro, você vai limpar com sabão forte, aquele sabão que você fala, ah, sabão é bom, ele limpa, é, porque tá sobrando soda, tá aqui nesse vermelho, se você puxar para cá e largar aqui no zero, ele vai, ele vai ser uma, nenhuma coisa, nem outra, né, ele não vai, é, é, sobrar soda e nem faltar soda, vai toda soda que você põe aqui, vai gastar, tá bom, aqui, e já entendeu, né, essa parte da gordura aqui, essa parte aqui, é do concentração, é mistura de água, que vai ficar com a soda, para modo de fazer o sabão, né, quanto de que você vai pôr, isso aqui vai marcar, eu sei que vai decidir, se você jogar para cá, vai ficar cinquenta por cento de soda, cinquenta por cento de água, se você deixar aqui onde eles falam, que é o recomendado, entre vinte e seis e trinta, por aqui, aí vai sobrar, então tá bom, vamos ver mais para frente, aqui ó, vamos começar a apanhar óleo, que é que vai nas clica, vai abrir uma lista de óleo, você pode escolher o óleo que você quiser, isso é para você brincar, antes de você aprender direitinho, você vai brincar com isso aqui, você vai mostrar, ah, vou misturar um óleo de coco, com óleo de canola, com mais aqui, um café tostado, óleo de café tostado, assistência, pode inventar o que você quiser, mas em cada cadrinha, você vai colocar um, então, você vão apanhar primeiro, nosso tradicional óleo de soja, que é o que nós estamos acostumados, que nós faz sabão dele, óleo de soja, vamos começar com um quilo, aqui não dá um quilo, aqui um litro, aqui dá um quilo, né, então vamos apanhar um quilo, isso aqui é colocado em grama, então vai apanhar aqui mil gramas, mil zero zero, disse que é mil gramas, agora nós clica no, aí abriu a janela e nós fecha de novo, já pronto, pode clicar no entro, então já entrou aqui ó, para mil gramas de peso, mil gramas de óleo de soja, você vai gastar, já calculou aqui ó, tá vendo, 136 gramas, é, mas que máquina inteligente, não é, ela não falou, não tá fazendo aquilo que nós falou, que nós já falou, que para cada litro, que nós, o Zé Douradinho tá explicando para você, que você gasta 136 gramas para cada litro de óleo, é isso aqui ó, ela já fez de tipinho, que vai, tá confirmando que nós falou, é verdade, e, 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 que você pode ter confiança e certeza nesse que é estranha, agora tá bom, aqui se você, que quiser, põe a outra coisa aqui, mais outro óleo, você clica aqui, outra mistura, e põe aqui, ela vai transformar com isso aqui, vai dar tudo no final, mas vamos deixar só com óleo de soja, por enquanto, para você entender, e vamos mexer agora com a parte da concentração, você viu que, deixamos aqui 26%, aí ele põe aqui ó, tudo em grama, isso aqui não tem ml não, não, é tudo grama, ó, já deixou aqui o gulgum durante 0%, quer dizer que é para toda soda que entrar na mistura, vai virar sabão, então ela deu aquela porcentagem que nós falou, de 136, redondou, deu mais um bocadinho, ela redondou para 137, né, aí, aqui tá a concentração de água, você mexe 26, você pode 26 a 50, ó, o máximo aqui é 50, 50 aqui, vai dar a mesma quantidade, ó, e por isso é que é 50%, a mesma quantidade de soda, vai dar a mesma quantidade de água, então não tá errado, quando você passar, ah, Zé Adoradinho, põe meio litro de soda, meio litro de água, não põe 200 ml de soda, 200 ml de água, é isso, tá assistindo, mas você pode variar essa concentração de água e pôr até mais, um dia o Luiz Luiz Ribeiro, né, eu perguntei para ele, ele falou, Zé Adoradinho, ó, 26% aqui, vai dar 390 gramas de água, você pode apanhar até isso aqui, tá normal, tá nos 26, 30%, você pode apanhar, então, você vai apanhar, isso para cada litro, viu, você vai apanhar 137 gramas de soda, até 390 gramas de água ou mais, você pode apanhar até mais, pode fazer do tipo que você quiser, dentro dessa mistura aqui, aí vai variar, o sabor vai demorar mais, vai ficar mais mole, vai ficar mais duro, que aí vai influenciar muito nessa do sabão, deu, na, na, no, no fazume, no processo do sabão, quantidade de água, quanto menos água você põe, a mais duro o sabão vai ficar, então, quanto mais perto de 50% tiver, mais duro o sabão vai ficar, entendeu, criador? Só para nós terminar essa parte aqui, é, esses numa aqui, Zé Adoradinho, que que significa isso aqui, vamos falar assim, rápida, pincelada, para modo de não esticar muito o vídeo, tá aqui, condicionamento, bolha, dureza, limpeza, resistência, secagem, solubilidade, aí, você vai, condicionamento é aquela, a propriedade que o sabão tem de, de hidratar a pele, né, nesse caso aqui, já passou, né, porque ela, ela, podia, esses números tem que variar, já estipular, ali naquele papelinho branco, só ler, depois, lá vai ver, esses números aqui, tem que estar entre o mínimo de 40, e o máximo de 60, o que tiver menos de 40, ou máximo de 60, ou para cima de 60, vai sair em vermelho, não é bom, não, por isso é que é bom você experimentar, e brincando, para misturar um óleo com o outro, para ficar tudo nessas medidas, aí, ficando dentro dessas medidas, não vai ter problema, problema, que muita gente fala, ah, meu sabão ficou mole, meu sabão ficou duro demais, meu sabão ficou isso, ficou aquilo, porque a gente ficou fora dessas medidas, por isso é que essa tabela é bom para você, não para você fazer, só para você fazer, mas para você brincar, e para você treinar com sabão, como é que vai ficar, porque ele vai te dar, além do peso final, que ele vai te dar de sabão no final, a quantidade de soda, a quantidade de água que você vai gastar, você vai ter também, saber como é que o sabão, se ele ficou bom para a pele, se ele vai dar muita boia, se a dureza dele está boa, se ele vai limpar bem, se a persistência das bolhas, se a persistência, durabilidade das boias vai ficar boa, se a secagem também, e a solubilidade, que é a mistura, de poder misturar uma coisa com a outra, a mistura vai ficar bem solúvel, bem misturadinha, isso que é a tal da solubilidade, e aí eu acho que é mais ou menos isso, já dá para você começar, para você dar uma arrancada, no primeiro empurrão, que nós te demos aqui, eu acho que dá para você fazer, aí ó, depois você fez aquela mistura, só com isso, nós pôr um litro de óleo, já calculou um lote de coisa aqui, até interessante outra coisa que a gente fala, tem muita gente que não é preocupada, fala assim, de põe açúcar, vamos pôr açúcar, tem põe açúcar no sabão, tem põe, para quê? Para fazer a glicerina, porque aí vai fazer a glicerina, a glicerina vai ajudar, não carece não, viu gente, é outra coisa, eu já falo, Zé Douradinho, você está mudando os tendinhos, mas você já falou que não carece de pôr álcool no óleo, no sabão, agora não carece de pôr açúcar, não carece porque já forma, é duas na reação da saponificação, como acontece dois produtos, se a sucessão da soda e o óleo, vai virar dois produtos, vai virar sabão e glicerol ou glicerina, nessa mistura de um litro de óleo, ela vai gerar aqui, num litro de óleo vai gerar 33 gramas de glicerina, vai ser 2,2% daquela forma vai ser glicerina, então não carece de pôr mais glicerina no sabão, porque a própria saponificação já vai produzir glicerina também, tá bom? Então, Zé Douradinho, você está de mudando os treinos, agora já nós não precisa pôr álcool e nem açúcar também, é mais ou menos isso, mas o que eu quero mais é que você aprenda, não é para você fazer e virar doutor nesse treino, não é para você tirar um bocado das suas dúvidas, deu, criatura? Vamos ficar por aqui, um abração para você, muito agradecido, continua assuntando os nossos vídeos, se tiver tipo, você adiciona esse vídeo aí nos favoritos do YouTube e não esquece daquela likeada com força, viu? E de se inscrever no nosso canal, um abração para você, até e naf, naf, neném!